Isaías, oh Isaías, Isaías Eu gostaria de falar com o seu amadeiro do 405 E quem é que gostaria de falar? Diga que é o Firmino da merceria Ah, sei quem é demais Vou arrastar um instantinho Que eu tô interfonando Pro caba mais solicitado aqui do nosso prédio Opa, senhor amadeiro É o Isaías aqui da portaria Sabe o que é, senhor amadeiro? É o seu Firmino da merceria Que querendo falar com o senhor Aquele que o senhor disse que é corno que chora Tá pra quebrar aí E vive perturbando o senhor Atrás de dinheiro emprestado Ei rapazinho Que história é essa que ele tá falando aí? Pera aí, senhor Só um instante, senhor amadeiro Não é que ele tá ouvindo Mas pera aí O que foi, meu bom senhor? Eu tô perguntando que história é essa aí Que me chamou de corno Que a minha merceria tá quebrando Que eu peço dinheiro emprestado Que história é essa aí? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Não meta nada na minha boca não Se não, meta na boca do senhor também Eu não falei nada disso Quem falou foi seu amadeiro Do 405 Pois diga pra ele que ele nunca mais passe lá na merceria Pra comprar fiado e ficar falando besteira não Que eu não vou dar mais atenção pra ele Tá muito grato, rapaz E que ele trate de arranjar um Nem que seja um cheque Pra honrar os compromissos lá Se não, eu mando meus meninos aqui Vim buscar ele pelas bitacas Não tô dizendo mesmo Passa bem Passa bem também Doutor empresário aí Do ramai Eu tô dizendo mesmo Pra esse povo não tem paciência Meu Deus Se é amadeiro, se preocupe não Que ele já foi Queimei o filme do seu corpo Se é amadeiro eu não queimei não Por falar em queimar o dia Se é amadeiro eu não posso queimar não Sou zerado Se amadeiro não diga isso não Nem a morroida eu tenho Se amadeiro pelo amor de Deus Oh meu Deus Será que eu falei demais de novo?